Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez eu vou falar sobre a importância dos medicamentos pediátricos. Então, por que as formulações pediátricas são diferentes das formulações para adultos? Primeiro porque as crianças são diferentes dos adultos, porque o corpo delas funciona de maneira diferente. Então, elas têm sistema digestivo, hepático e renal ainda em desenvolvimento. O que vai afetar como esse medicamento vai ser absorvido, distribuído, metabolizado e excretado. E além disso, a dosagem, ela precisa ser ajustada com base no peso e também na idade da criança, para assim evitar os efeitos colaterais e garantir eficácia. Então, por isso, essas formulações, elas são desenvolvidas para serem mais seguras, eficazes e aceitáveis para a criança, considerando todos os seus fatores, como o sabor, a forma e também a facilidade de administração. Então, por que as crianças, elas precisam de medicamentos especiais? Principalmente por causa da sua fisiologia, porque é bem diferente da dos adultos. Então, essas diferenças vão impactar na forma como os medicamentos vão agir. Então, o metabolismo e a absorção vai ser diferente, porque o estômago da criança é diferente da do adulto. Então, isso pode afetar a absorção de medicamentos. Assim como o trânsito gastrointestinal, que pode depender, pode ser mais lento ou mais rápido. Então, isso vai alterar o tempo que o medicamento vai levar para ser absorvido. Além disso, as crianças têm um sistema enzimático hepático menos desenvolvido, o que também vai afetar a metabolização dos medicamentos. E isso pode fazer com que o medicamento, ele permaneça no corpo por mais tempo, ou também, ao contrário, que permaneça por menos tempo. E como vai ser essa distribuição? Então, as crianças, elas têm uma porcentagem maior de água e menos de gordura, em comparação aos adultos, o que também vai afetar essa distribuição dos medicamentos, especialmente aqueles que são solúveis de água ou os lipossolúveis. Então, a barreira que vai proteger o cérebro de substâncias potencialmente nocivas, ela também é menos desenvolvida, o que acaba permitindo que certos medicamentos ou toxinas penetrem no sistema nervoso central com mais facilidade. E como vai ser essa eliminação? Os rins das crianças, que são responsáveis pela eliminação de muitos medicamentos, não são tão eficientes assim como os dos adultos. O que pode resultar em uma eliminação mais lenta, aumentando assim o risco de acumulação do medicamento e possíveis efeitos colaterais. E essa imunidade e o desenvolvimento? Então, esse sistema imunológico ainda está em desenvolvimento, o que pode afetar a resposta a certos medicamentos, como vacinas e imunomoduladores. Então, essa fase de desenvolvimento, de crescimento, é crucial. Então, é importante que o medicamento, ele não interfira no seu desenvolvimento, como os ossos, os músculos e os órgãos. Então, as formas farmacêuticas pediátricas, elas são desenvolvidas especialmente, especificamente, para que atenda às necessidades das crianças, considerando os fatores como a facilidade de administração, a sua aceitação e principalmente a sua segurança. Então, as suspensões orais são importantes porque é um líquido, onde o medicamento vai estar disperso em partícula fina, e ele é de fácil administração. Então, a suspensão oral, ela pode ser misturada com alimentos ou com bebidas. E o xarope? O xarope é uma solução açucarada, que ali vai conter o medicamento dissolvido. Ele é caracterizado por um sabor bem agradável, ele é fácil de engolir e também tem um alto teor de açúcar, o que pode ser problemático. E as gotas orais? É uma forma líquida, altamente concentrada, que vai permitir a administração em pequenas doses. É ideal para recém-nascidos e lactantes. E as pastilhas e as gomas? Já é uma forma sólida em que são mastigadas antes de serem engolidas. Então, ele é bem conveniente e é bem portátil. Só que não é adequado para crianças pequenas, porque pode ter essa dificuldade em mastigar e também correr o risco de engasgar. Os comprimidos dispersíveis ou mastigáveis, eles são bem versáteis, o que permite diferentes modos de administração. Então, ele pode ser tanto mastigável, quanto ser dissolvido em água antes de ser ingerido. O supositório é uma forma sólida em que é inserida no reto, onde ali vai derreter e vai liberar o medicamento. Ele é bem útil para quando a administração oral não é possível, como em casos de vômito e dificuldades em engolir. Os nebulizadores e inaladores são dispositivos que eles vão entregar o medicamento diretamente ao pulmão, na forma de vapor ou aerosol. É bem eficaz para condições expiratórias, como asma, e a ação é bem rápida. Então, os desafios do desenvolvimento de medicamentos envolvem a segurança, porque a segurança dos medicamentos é importante, porque o sistema corporal da criança está em desenvolvimento. Então, elas podem reagir de maneiras diferentes, em comparação aos adultos. Por isso, é importante que os testes sejam rigorosos e que traga essa segurança a longo prazo. E o sabor? O sabor é outro aspecto muito importante, porque crianças são sensíveis ao sabor e ao cheiro, o que pode acabar dificultando a aceitação e, possivelmente, a adesão ao tratamento. A dosagem é outro fator importante, porque determinar a dose correta é crucial, porque a dosagem inadequada pode ser ineficaz e, pior do que isso, ela pode ser perigosa. E o que esses estudos trazem? Eles trazem que esses ensaios em crianças envolvem amostras menores, devido à dificuldade em recrutar participantes. Então, esses estudos devem ser cuidadosamente planejados para obter dados significantes com menos participantes. E essa farmacocinética e a farmacodinâmica? Bom, então, esses ensaios, eles incluem esses estudos da farmacocinética, como é que o corpo vai responder e a farmacodinâmica, quais vão ser os efeitos do medicamento no corpo. Então, eles devem ser adaptados para cada faixa etária. E o tempo? Então, como as crianças, elas estão em fase de desenvolvimento, em fase de crescimento, é essencial que esses estudos sejam de longo prazo para entender justamente os efeitos contínuos do tratamento. Então, inovações e avanços tecnológicos. Então, é importante que esses avanços na ciência sejam essenciais, principalmente no sabor, porque muitas tecnologias estão mascarando esses gostos amargos ou desagradáveis de muitos medicamentos. porque ter essa adesão ao tratamento, principalmente mascarando o sabor, é importante. E os dispositivos também são importantes, como os inaladores, as seringas, os contagotas, os adesivos transdérmicos, estão sendo desenvolvidos para facilitar essa administração de medicamentos em crianças. Então, as formas farmacêuticas de liberação controlada, como comprimidos, as cápsulas de liberação prolongada, vai permitir que esse medicamento seja liberado lentamente ao longo do tempo. Então, nesse vídeo, nós exploramos os principais aspectos do desenvolvimento dos medicamentos pediátricos. Então, nós percebemos que a fisiologia das crianças é diferente dos adultos. Elas estão em fase de crescimento, em fase de desenvolvimento. Então, essas formas farmacêuticas, elas devem ser especialmente desenvolvidas para elas e os seus desafios são enfrentados pelos pesquisadores na criação desses medicamentos, mas com o fim, com o objetivo de que eles sejam seguros e sejam eficazes. E também, as inovações que são feitas juntamente com a tecnologia que está em desenvolvimento, que está em andamento, para que seja moldado, para que seja mudado, para que seja inovado o futuro desses tratamentos. Então, se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário abaixo e se inscrever no nosso canal para assim não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo!